Depois disso, ele disse-me que já tiveram conversado com os seus pastores e que eles disseram que era eu a mulher da vida dele e tudo mais. E a gente foi conversando, ele olhava a família, ele gastava mesmo o saldo dele, ele ligava para mim desde a manhã, ou seja, desde o horário em que eu chegava em casa até 19, 20 horas e a gente falava, assim era a nossa rotina. Jovem prepara casamento com o namorado e descobre que foi vítima do golpe do amor. É isso aí, minha família. O famoso golpe do amor que só acontecia mesmo lá no Brasil, também está a acontecer aqui no país, minha família. Onde o homem inventa a boa história, rouba dinheiro da namorada, destrói a vida da namorada e depois sai de fininho, minha família. E este caso aqui tem um detalhe muito importante. O mesmo homem malvado, burlador, é cristão. E segundo o pastor da jovem, esse homem aí era o homem da vida dela. O pastor lhe falou, esse aqui, esse mesmo to homem, to alivio mesmo, já to alivio mesmo nas coisas. Esse aqui mesmo que vai te casar, esse aqui mesmo papá na bangonionso. Afinal, embora burlador. Então, se o pastor tinha power de ver as coisas, era grande pastor mesmo de Deus, como é que vai errar uma profecia como essa, minha família? Minhas manas, meus manos, cuidado com essas profecias de meia tigela. Ah não, esse homem igual, esse homem da vida? Hum, hum, ninguém sabe. Esse homem ideal e mora é mesmo só na ideia. Neste vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês, epa, o caso do golpe do amor. Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boy Henrique Estresse para mais um novo canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você pretende enviar um produto de Portugal para Angola e você não encontra um local, ou bem dizer, uma agência segura para você realizar esta operação, eu trago para vocês hoje a melhor solução para isso, minha família. Contacte agora mesmo a Falanga Power Service HFC. A melhor agência e segura de envio de cargas. E tem preços muito saborosos. Não é como outra gente, vão te cobrar bem caro. Não, não, não. Aí vão te cobrar um preço muito bom. Aí você vai mandar os teus mamos de Portugal para Angola tranquilamente, minha família. Não perde tempo. Vai mesmo lá. Vai mandar os teus mamos da Tuga para Angola aqui, epa. Vai ser mesmo rápido, minha família. E não se esquece, se você ligar na Falanga Power, diz que viesse por intermédio do Henrique Estresse. Acredito eu que você vai receber um desconto considerável. Minha família, recentemente nós recebemos uma denúncia pública extremamente triste e complicado, ok? A pessoa que fez a denúncia, né? Que é a jovem que vamos aqui contar a sua história. Vamos proteger a sua identidade para ela não ser atacada na internet nem pelos seus vizinhos. Pois nós soubemos como é que o nosso povo funciona, minha família. Então vamos entender como é que foi esse golpe do amor. Uma jovem angolana, batalhadora, cristã, conheceu um jovem. É, um jovem também te curto, eu te quero, você... Epá, você mesmo é você. Epá, como a jovem é cristã, né? Acho que para os cristãos, quando tem assim uma ligação forte na igreja, tem sempre aquela tendência de conversar com o pastor. Pois o pastor é o líder espiritual. Epá, pastor, conheci um jovem, ele me curte, meu boi. Epá, eu não sei se ele é meu cara ou não é ele. Não, pastor, ele traz aqui na igreja. O pastor também viu também o homem, olhou no homem. O homem é esse aqui que vocês estão vendo na tela, de nome Ricardo Paulo. Estou ali vivo, isso é... Esse aqui mesmo é o homem. Eu estou ali vendo o espírito. É esse aqui mesmo já. Epá, pastor, é esse aqui mesmo. Tem o mesmo bote de casar, todos mambo. O homem também deu o anel de noivado e tudo, tal, como vocês podem ver na tela. Homem muito bom. Com a visão do pastor, a jovem, ele entendeu que não. Esse Ricardo é mesmo o homem da minha vida. Então, epá, o pastor não é raposo pastor. Tem uma relação forte com Deus. Então, é mesmo isso aqui. A relação continuou. Só que o jovem, Ricardo, tinha um plano maquiavélico de assaltar a jovem. Em poucas palavras, extorquir a jovem. Primeiro, ele disse na jovem que, epá, amor, eu preciso comprar um carro, ok? Eu perdi o emprego. E, ah, então, amor, me faz só aqui um empréstimo. A jovem viu, epá, meu noivo. Amor da minha vida. O pastor falou que é mesmo ele. Tem que prestar dinheiro, não é problema. Ah, não queres quanto, ah, não queres quanto. Ah, não, amor, eu quero apenas 300 mil kwanzas. A jovem também, epá, batalhou e conseguiu 222 mil kwanzas para entregar no noivo, futuro marido. A jovem também disse, é, amor, epá, não chegou, mas não tem problema. É aqui onde o plano maquiavélico começa a se formar. Quando o homem recebeu o dinheiro, ele viu que, né, epá, mais do que isso, não vou conseguir, epá, levar desta jovem batalhadora. Então, epá, vou tirar o pé dali da limonada. O homem desapareceu. A jovem falou, mas é, amor, então desapareceu. Muita confusão, muita confusão, muita confusão, muita confusão. O homem devolveu um pouquinho do dinheiro. E a jovem aí descobriu que não costuma fazer esse mesmo jogo a várias jovens que são cristãs. Pois, jovens que estão muito ligadas à religião têm a tendência de ouvir sempre, epá, o que o líder religioso vai falar. E quando o homem é bem comportado e o líder mora, é só um líder de falar à toa, então vai sempre falar que não, esse é o homem da tua vida. E depois o homem vai perpetuar a sua maquiavelice, minha família. Depois do homem devolver um pouquinho do dinheiro, o homem desapareceu definitivamente, deixando a jovem batalhadora com um prejuízo de mais de 100 mil kuanzas, minha família. Epá, pode falar que nas três, 100 mil kuanzas, a Itália, não é bom dinheiro. Epá, pra ti talvez não. Mas pra quem tá a batalhar, pra quem lutou pra conseguir o dinheiro pra dar no esposo, é muito dinheiro. Desculpa, o noivo é muito dinheiro. O jovem meu noivo, ele chama-se Ricardo Paulo, esse foi o nome que ele me deu. E eu nunca consegui ter em minha posse o seu bilhete de identidade, porque ele nunca quis me mostrar. E a gente continuou, fui, consultei os pastores e tudo mais. E todos lá, eles tiveram dito, não, é mesmo ele. Dizem sempre que algumas pessoas incomodam, perguntando, quando, é como então, até agora nada, estás à espera do quê? Meu coração não aguenta. Depois começo a ligar pra ele, tento ligar a família dele, ele não me atende. Envia-me sempre mensagem, ligo-te mais tarde, ligo-te mais tarde. Vou lá até a família dele, descobro que ele dorme na sala. Lá não tinha nem casa, nem quarto. Ele burlava toda a gente que confiassem nela. Toda a gente que o davam... Todos que o davam dinheiro, ele burlava... Cheguei aqui, burla, muda de bairro. Tinha três ou quatro filhos por aí que eu vi. Acho que fez com duas ou três mulheres, não sei bem o certo. Porque se as pessoas que viviam com ele nem são familiares dele, também não tem como saber da verdade. Ele, quando descobriu que era eu que estava aí, não queria ver ele. Até já estava a desconfiar. Acho que ele trabalha com feitiço. Até já estava a desconfiar. Só chegou muito, muito tarde. Quando ele chegou, eu armei uma confusão, armei um barraco. Ele simulou, queria chorar e... Não chegamos a... Chegamos a um consenso, sim. Ele disse-me que queria trazer uma parte. Com tudo que ele entregou, a parte que lhe resta me dar é... São 122 mil quadras. Ele não se importou com os meus problemas patológicos. Ele sabe muito bem que eu preciso daquele dinheiro para operar. E fazer muito mais coisas. Caso onde nós vivemos, nem temos televisão. Entra bastante água. Mas ele não está a se importar. Ele sabe muito bem das necessidades que eu tenho. Mas estou muito, muito desesperada. E não sei o que fazer. Lembro-me, por isso, que ele me pedia sempre para ter uma criança com ele. Porque ele queria me abandonar. Depois dessa vergonha toda que ele me fez passar, ainda irei me deixar mais com uma carga. Meu Deus, me ajudem, por favor. Peço encarecidamente que me ajudem. Nós queremos encontrar este jovem que vocês estão a ver na tela. Quem conhece este jovem aqui, por favor, entrem contando com o nosso canal. Para ele poder devolver o dinheiro dessa jovem e de outras jovens também. Pois ele faz isso com muitas jovens. O meu conselho é simples e básico. É bom frequentar uma igreja. É bom ouvir os conselhos dos líderes religiosos. Mas o homem ideal, o homem verdadeiro, não é o pastor quem vai te dar. Vai falar que não, estresse. Às vezes acontece. É pá, talvez às vezes aconteça. Mas não é o pastor que vai te dar. É o teu coração. É as tuas convicções. Pois não existe a dica do homem ideal. Não. O homem ideal está na tua cabeça. Você pode encontrar um homem zero à esquerda e juntos vai nascer uma energia forte e vão ser grandes homens. Basta existir amor e vontade de crescer juntos. Segredo básico. Não é necessário você fazer poder. Não é necessário. Você pode orar. Você pode pedir a Deus que proteja a relação. Que Deus te mostre. Que Deus te dá luz. Você pode pedir. Deus vai te dar. Mas você fala que não é pastor esse. Eu orei muito. Mas tu ouviu o silêncio de Deus. É pá. Às vezes o silêncio também é resposta. Ok? Talvez Deus te respondeu de uma outra forma. E você embora não conseguiu interpretar. Se você gostou deste vídeo agora, deixe o tolo aí. Comente para ti. É para mais pessoas terem acesso a esta informação que Deus abençoa Angola. E abençoa o que você não me estira agora. Vamos por aqui, família. E abençoa o que Deus abençoa Angola. Legenda Adriana Zanotto